Uma cratera tem atrapalhado o trânsito no Ipiranga, Zona Norte de Ribeirão. Moradores reclamam que o buraco abriu no cruzamento das ruas Tocantins e São Lourenço e tem crescido rapidamente. E Ana Luísa Marques tem mais informações. Ana, essa situação aí também é perigosa para os pedestres? Boa noite. Demais, Anuelo. Boa noite para você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Os moradores aqui tentaram sinalizar, eles colocaram galhos, fitas, sacolas plásticas, olha só, porque está bem profundo. Jogaram até entulho no fundo do buraco. Com o entulho dá para imaginar que tem mais ou menos um metro e meio por ali. Sem o entulho o buraco fica mais profundo ainda. O Jeremias foi quem entrou em contato com a gente. Jeremias, a sua maior preocupação é com acidentes. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Com o acidente e os bichos peçonhentos que vêm entrar dentro da casa da gente, rato, barato, escorpião. A gente pede providência para a prefeitura. Vocês já ligaram lá? Já liguei no 115 e só dá aquela musiquinha chata, gastando meus créditos e até agora nada de vir resolver. Não veio nem alguém para sinalizar esse problema? Ninguém para resolver nosso problema aqui. Já faz 15 dias já está isso aqui. Então a gente espera providência da prefeitura. E as duas ruas desse cruzamento são vias de mão dupla, né? Isso preocupa ainda mais? Passam muitos carros, motos, caminhão inclusive? Com certeza. Bicicleta aqui, tem escola por perto aqui, que pode, né, peru escolar, caminhão pesado. Então a gente já no início sinalizou. Se não fosse nós, já tinha acontecido vários acidentes aqui. Jeremias, muito obrigada pela sua participação. Que eu quero conversar também com o Walter, que foi ele quem jogou o entulho ali dentro. Walter, você tentou amenizar a situação. Boa noite. Boa noite. Eu tentei, eu joguei os entulhos aí. A prefeitura está se esperando o quê? Um trabalhador passar aqui, cair, machucar, quebrar uma perna. Isso que a gente está esperando. Porque a prefeitura, para mim, não vale nada. Prefeitura. Criança aqui, isso te preocupa ainda mais? Tem criança. Eu tenho uma fia também, entendeu? Pode ser um moleque, uma criança. Tem uma escola aqui perto, pode cair, machucar. Entendeu? Eles não querem nem saber. Liga lá, só musiquinha que canta. Eles não querem saber mais de nada. Ok, muito obrigada pela sua participação, Walter. E a gente também entrou em contato com a prefeitura para saber quando esse problema vai ser resolvido. Eles deram aquela mesma resposta dos últimos dias. Aquele Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. Disseram que vão enviar uma equipe até aqui para verificar a situação e agendar o reparo. Mas não nos deram uma data. Eu volto com vocês, Anuelo. Ok, Ana, que mostrou hoje um buraco no Ipiranga que está atrapalhando o trânsito. O senhor Jeremias, o Walter e os moradores aí pedem por uma providência. Aninha, até já.